Esta é a minha opinião. Olha gente, uma árvore de grande porte caiu hoje cedo lá na rua Ivaí, no bairro Serra, na região centro-sul da capital. A árvore, ô gente, estava tomada por larvas de besouro e ao cair deixou praticamente todo o bairro sem energia elétrica. A gente fala que tem que, né? Cadê os inventários das árvores? Cadê? Suzana Vieira acompanhou isso. De acordo com moradores, a árvore caiu durante a madrugada, próximo ao Minas Tênis Clube. Por sorte, não atingiu nenhum pedestre. A fiação elétrica amorteceu a queda e por isso os moradores ficaram sem luz e sem internet. Alguns empresários tiveram prejuízos. Eu tenho um lava-jato e sem energia não tem como funcionar. Aí já dispensei vários carros. Hoje mesmo eu perdi o dia, porque vai vir 17 horas a previsão, então perdi meu dia. A cena chamou a atenção de quem passava pela rua. Agora eu deparei com esse, vamos falar assim, com essa árvore enorme que poderia atingir um carro, uma pessoa. Estou assim, horrorizada. Ainda bem que foi de madrugada, né? E não tinha ninguém, nenhum carro. Fiquei bastante assustada porque é perigoso, né? A gente fica com medo de atingir alguém, atingir carro, atingir pessoas, né? Inclusive eu acordei com o barulho da árvore caindo. Você acordou? Sim. Foi um barulho muito forte? Foi. Funcionários da prefeitura de Belo Horizonte trabalhavam na poda dos galhos, enquanto funcionários da CEMIG faziam os reparos da rede elétrica. Com a queda, a raiz da árvore ficou exposta. Por isso, é possível perceber que ela está podre. A árvore é da espécie manguba, que precisa enfrentar o inimigo chamado besouro metálico, capaz de causar estragos enormes, pois eles destroem as raízes das árvores, causando apodrecimento. Encontramos vários deles, inclusive larvas. É, gente, nada contra as árvores, pelo contrário, né? A cidade de Belo Horizonte sempre foi conhecida como cidade de jardim. As árvores são muito importantes para tudo. Mas tem que ter ali aquele cuidado com a saúde da árvore, né? Porque senão não acontece isso. Ontem nós mostramos ali na Avenida João Piero a árvore que os moradores de rua estavam usando de fogueira, né? De guarda-roupa, de fogueira, a árvore também está, infelizmente, está podre. Então tem que ter esse cuidado para que tragédias não aconteçam, né? Dessa vez foi a questão da energia, um prejuízo danado, mas felizmente ninguém morreu, mas poderia, né? É complicado.